Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E depois que o seu amor foi loucura Todavia desde aí te amare Porque dentro de minha alma me vi Com amor, com ternura e com fé Esos millonarios récords E depois que o seu amor foi loucura Todavia desde aí te amare Porque dentro de minha alma me vi Com amor, com ternura e com fé . 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 Obrigado. 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 E aí ficou essa canção mix de cordoso estereo e gente de Salinas, Califórnia. Lembre-se que nós somos amigos de orgulho ucranense. Traemos muitas músicas de nós porque já vamos... 11 discos gravados e gente também traemos... algumas músicas da outra agrupação. Vamos seguir adelante, vamos continuar. Agora, vamos tocar outro bonito corrido que vem por lá, da Costa Chica de Guerrero para todos os paisanos guerrerenses que vivem aqui, na cidade de Salinas, Califórnia. Agora, este corrido se chama El Pergo, diz... Vou cantar um corrido de canso que sucedeu. Em barril, o aguacate, o teniente se moriu. Vou cantar um Jesus de Alvaro, com cada um livre treta e dois. Então, diz o pendiente, a todos os soldados. Nós vamos ao aguacate, vamos a ver esses caos. Se com o Alvaro me encontro de sangue desgustado. A os primeiros palazos, o teniente aclamava. Já não me tiras, Jesus, por ti já não vejo nada. Já nem queria nem vir, parece que já me dava. Já não. E arriba, guerrero me sanô. Gênais. E arriba o guerrero me sanô. Gênais. E arribe, guerrero me sanô. Eu te lhe disse, não lhe hagas caso, Angelito Às vezes não nos resulta gastar esses centavos Esses homens se mataram sem ter nenhum delito Por ganhar 20 mil pesos que lhe pagava Angelito Para quem matava o marco por ele matar seu irmão Já me vou despedir, ele me sopiro primeiro Então lhe disse ao Pedro, arrímense, companheiro E se lhe estava tirando a esse impero, o toquiterio E se lhe estava tirando a esse impero, o toquiterio Ándale, pois aí quedou esse bonito corrido Que vim de navego, da vinho e xanastáxico Raco ninho, co xinco, coi da xinávio e ondara Que vim de navego, da vinho e xanastáxico Raco ninho, co xinco, coi da xinávio e ondara Que vim de navego, da vinho e xanastáxico Que vim de navego, da vinho e xanastáxico Se vira, se vira, se vira, se vira, se vira. Se vira, se vira. Se vira, se vira, se vira, se vira. O que é isso? 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 Agora depois, vamos tocar outra canção que trouxemos por aqui para todos vocês, minha gente bonita. Temos muitas músicas por aqui, o nosso repertório musical. Aqui traemos corrido, rap, canção, extrema, cumpia. Agora, vamos seguir adelante com mais música. Agora depois vamos tocar esta ranchera para todos vocês, os invitados. Agora, vamos dizer... E por essa rua vive a que a mim me abandonou. E por essa rua vive a que a mim me abandonou. E por essa rua vive a que a mim me abandonou. Seu mamã toda a culpa foi a senão de esse animo. E ela chorava, outros dias por a manhã, de um sentimento, que ela guardava. E se agachava e sonreia, sabia que ele rogava eu. E sonava como a forma, esse tempo já se acabou. E ela chorava, outro dia por a manhã. E se agachava e sonreia, cansaria que ele rogava eu. E se agachava, esse tempo já se acabou. E se agachava e sonreia. E se agachava e sonreia. E se agachava e sonreia. E se agachava. E se agachava e sonreia. 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 E vamos tocar esta cancion pronto nos sucede. Alto borracho. Ahora, dice. Alto borracho. La mim e mi vam E eu te abençoo Sinto que ele se abençoo Ando borracho tomándome mi tequila E cada trago, sinto que ele se abençoo Tardita suerte que a mi nunca se me quita Pero a la muerte no me quede y el pangôr Dime, Dios mío, como arrancarte mi alma Si en cada trago quiero morrer a mis caralá Tanto borracho quisiera morir de amor a mí Pero a la muerte no me quede y el pangôr Dime, Dios mío, como arrancarte mi alma Si en cada trago quiero morrer a mis caralá Ando borracho quisiera morir de amor a mí Pero a la muerte no me quede y el pangôr Ando borracho A CIDADE NO BRASIL 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 a família López a família Rojas a família Nájera a família da Cruz Chávez a família da Cruz a família da Cruz agora a López vamos tocar esta rola que traemos por aqui, gente agora vamos tocar, vamos a cambiar o ritmo por aqui o 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 Agora sim, gente, vamos a tocarles, vamos a cantarles las mañanitas para o Niño Bautizado, para Novel López Rojas. Sale, vamos a tocarlas, mañanitas, e depois vem as rolas. Sale, vamos a tocarles, las mañanitas, dice. Sale, vamos a tocarles. Sale, vamos a tocarles, las mañanitas, dice. Sale, vamos a tocarles, las mañanitas, dice. Sale, vamos a tocarles, las mañanitas, dice. Venimos todos en gusto, en placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. En la pilar del bautismo, cantaron las ruiseñores. Ya viene amaneciendo, y a la luz tendrían los dioses. Levantante de mañana, mira que ya amaneció. Quisiera ser sorrisito, para entrar por tu ventana. Y darte los buenos días, a tu espaldito en tu cama. Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro. Para venirte a cantar, con la música del cielo. Con jazmines y flor, este día voy a adornar. Hoy por ser el día de tu santo, te venimos a cantar. Ya, esto ya, este fue todo, el pastel. Y ahora tenemos que tocarles, músicas para toda la raza bailadora. Sale, te vayas, te vayas, te vayas, te vayas, te vayas. Sale, dice. Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Bom, por aqui nos gostaram da canção A língua de gelesco, vamos tentar por aqui Ale, vamos a tocarle A língua do telefone, gente, só lhe disse Também é essa coisa, também é essa coisa Que lhe damos como eu Também é essa coisa, também é essa coisa Que lhe damos Muito lhe por ti Te foi de tristeza Desde que me deixaste Muito lhe por ti Te he extrañado Desde que te marchaste Chega de cunicu Chega de cunicu Chega de cunicu Tanto com um E uma boa com a minha e eu E uma boa com a minha e eu Como a minha e minha A que me arrepentiste Queres de estar comigo Eu já não te quero E agora que repartiste Me vienes a buscar E de mim E agora que repartiste Eu já vivo feliz Alegre com a minha família E agora que não é tão mal estar bem Da vini saco isa Da vini saco isa Que vinda como eu Da vini saco isa Da vini saco isa Que me quita o amor Eu já vi por ti Eu já vi de tristeza Desde que me deixaste Eu já vi por ti 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 A CIDADE NO BRASIL Se siga raiando, sigan se divertindo porque orgulho que revesse não se cansa de tocar para todos vocês Esta dice Suelta da Junior A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL